Olá, como vai? Tudo bem, arte alunos? Bom, eu sou a Camila Caetano, proprietária da Escola de Banho Tosa Arte Groomer e uma das especialistas Kikon. E hoje, eu e a Kikon estamos aqui para trazer uma dica para vocês. Isso mesmo! Bom, esse equipamento aqui se chama Banho Fácil. Ele serve para facilitar e também para economizar na hora do banho. Isso mesmo! Há um tempo atrás, nós fizemos um vídeo mostrando como nós poderíamos economizar água. Trabalhando com este equipamento acoplado no soprador, nós colocamos essa mangueirinha dentro de um balde de água ou ligado diretamente no encanamento e ele injeta água no animal. Nós conseguimos reduzir em torno de 30% da nossa água do banho com este equipamento. Só que nós também podemos ter uma outra opção de economia, a de shampoo. Isso mesmo! Então, eu trouxe esse daqui para vocês verem. É o que eu utilizo e nós colocamos uma diluição de um para quatro. Tem a preferência de cada um, depende de cada marca. Esse é a diluição de um para quatro. Eu aumento a diluição dele. Então, aqui, ele já está diluído. E eu coloco completo ele de água para que ele fique mais rápido, um pouco mais fácil de passar pelo nosso equipamento. E eu utilizo a mangueirinha dentro da almotolia e trabalho com o banho fácil do animal. E ele injeta o shampoo lá dentro. É muito mais fácil, muito mais econômico. Um exemplo, cães de dupla capa, muito peludos, o próprio xau-xau. Para que a gente injete o produto lá dentro, lá na pele do animal, às vezes é muito difícil. E com esse equipamento, ele facilita muito. E ele chega muito mais rápido e de uma forma muito mais econômica. Porque, às vezes, nós gastamos muito shampoo em cães de difícil pelagem. E essa seria uma opção. Vou mostrar um videozinho de como nós poderíamos fazer para vocês verem como realmente é fácil. Ok? Aqui já temos o produto diluído com a mangueirinha colocada. E o equipamento já em funcionamento. Aplicando o produto realmente na pelagem do animal. De uma maneira econômica e rápida. E aí, gostaram? Viu como é simples de utilizar? É tão prático que não atrapalha no dia a dia. E ao contrário, nos traz economia e facilidade. Procure o seu distribuidor Kiklo e faça essa boa compra.